Família, voltei com mais um vídeo diretamente da Feira da Sulã, que estamos aqui na Miguel de Sena e hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai sair da Miguel de Sena e vai lá aonde eu fico, no meu ponto, na rua Ruína e Meira Rosal vai pegar a direita lá e vai descer pela rua Ruína e Meira Rosal mostrando para vocês lojas, as lojas, os preços aqui na rua, os ambulantes e a gente fica a você que os ambulantes tem bom preço Família, quero agradecer o carinho dos 7K, batendo os 7K de inscritos, abençoe a todos que Deus possa abençoar você e sua família e a mensagem de hoje é essa, diante das dificuldades da vida, tenha fé em Deus acredite no seu potencial que vai dar tudo certo Chegou para a plataforma, faz sucesso, vamos embora, chama Família, estou aqui nessa loja, Patvimodas, aqui na Miguel de Sena mostrando para vocês ali, perto de polis importados e vestidos aqui a partir de R$ 25,00, família olha que coisa linda desde a cara, quero agradecer o carinho de todos aí, família olha a variedade de vestido, tá? a partir de R$ 25,00 coisa linda de se ver então, deixa aí nos comentários o que você achou aqui da Patvimodas lembrando, família, que às vezes os inscritos dizem, Júlio, bota o número mais perto às vezes, ontem eu estava gravando na feira do Bacurau e às vezes o número é pequeno demais e não dá para ver direito então está aqui, parte de R$ 25,00 aqui esses aqui já com cores de verão é R$ 35,00 está aqui o número aqui, família Patvimodas, aqui na Miguel de Sena tem as calças também tem aqueles vestidos ali tem vários valores aqui na Patvimodas na Miguel de Sena, tá, família? um estoque de mercadoria muito bom dele já liga e se inscreveu pelo meu canal está aqui, vamos embora desabençoe, viu, irmão? o nome aqui é da pessoa Ione é um nome diferente desabençoe, viu? então está aí, família vamos embora vamos embora, subindo aqui e hoje a gente vai fazer diferente a gente vai daqui da Miguel de Sena para cima calcinha R$ 2,00, né? R$ 2,00 macaquito R$ 5,00 calcinha R$ 2,00 esse daqui está de quanto? R$ 10,00 R$ 10,00 você tem número para contato? esse aí está de quanto? R$ 10,00 R$ 10,00 também tem número para contato? esse daqui também R$ 10,00 também olha que coisa linda aqui, família show de bola muito bonito tem de R$ 10,00, de R$ 5,00, de R$ 2,00, né? peça a partir de R$ 2,00 é liga seu número aí para contato qual meu número é que eu não sei? diz aí, Fernando o número, o senhor sabe de cabeça o número para contato quem quiser contactar o senhor R$ 993-04-34-34 R$ 993-04-34-34 R$ 993-04-34 fala com? Salete Salete Dona Salete essa pessoa simpática aqui desabençoe muito na Salete ela que vergonha desabençoe família vamos embora hoje é diferente hoje é diferente a gente vai subir por aqui pegando o preço tem essa loja aqui família também já tem essas roupas aqui de Napa que é já para São João que as pessoas usam muito tem crop tem essa roupa aqui de Napa e o número aquele lá em cima só é ligar, tá família? só é ligar aqui na Miguel de Sena tá lá o o e-mail tá o arroba lá da loja Instagram muita coisa boa aqui vamos embora hoje a gente vai fazer diferente a gente vai ao contrário brusa de R$ 10 tem muita coisa boa aqui tá família? na Miguel de Sena e a gente vai devagarinho tem aqui também ó família ó os cabos aqui vendem até cachaça olha aqui ó o número aí dos cabos tem o que na Feira da Sulanca tem de tudo família de tudo de tudo de tudo de tudo de tudo Feira da Sulanca tem de tudo que você imaginar tá aí o número quem quiser encomendar o querosene chama bora guerreiro esse é o número né tem de todos tipo aqui é quem é esse? ô dona Napa quer não ela tá com vergonha desabençoe viu eu deixei aqui o número viu é artesanal né é artesanal né olha aí tem de tem é de sabores né qual sabor que tem diz aí moleque olha ali ó tem tem de vários sabores cachaça de sabor família é pra atorar é pra rasgar a goela chama valeu guerreiro desabençoe já deixei aí ó olha aí ó o nome da do nego da cachaça é gapiri gapiri cachaça a rocha família se eu tossir se eu tossir um pouquinho família é porque eu tô meio com tô com tosse sabe ó família muita coisa aqui ó loja de artigo de criança bom né tem de tudo aqui muita coisa boa tem essa loja aqui também ó família que tem um vestido muito bom tá aí o número e a gente vai passar rápido assim família aqui na miguel de cena que eu quero descer ó a partir de 15 25 reais tá vendo nessa parte aqui da miguel de cena 15 25 reais ó 15 25 olha o número lá dele é esse aqui ó esse é o número muita coisa boa então família Caruaru é um lugar onde você pode vir pra empreender é aqui o lugar é esse não tem outro lugar tu vem pra Caruaru tem essa loja aqui também ó família a Jack Belly ó é Jack Belly peças a partir de 13 reais 15 no varejo eu vou deixar ali tá família o número é aquela ali em cima 15 no varejo ó 15 no varejo ó lá e 13 no atacado ó miguel de cena vem se bora então tá ali ó família acho que dá pra vocês ver o número deixa eu puxar o zoom aqui tá aí então é isso família vem se bora vamos se bora vamos meter macho família você que quer empreender tem panela também aqui ó na Miguel de Sena tá a partir de quanto guerreiro? 60 reais 60 reais e a frigideira? 60 60 25 tem todos a partir de quanto? tá mais em conta aqui tua 20 reais 20 quanto? tá barato demais é pra torar é pra torar tem aquela dali pra ovos né que é 4 ovos né show de bola e aqui é tudo tá família antiaderente tá antiaderente show de bola aqui do nosso amigo qual é tua graça teu nome? Adeus Adeus valeu Adeus tem número pra contato Adeus pra atacado Deus abençoe tamo junto Miguel de Sena vem se bora chama meu filho a rocha ô família tem gente que 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 tem vergonha né a pessoa respeita e aí vai descer devagarinho aqui família mostrando pra vocês o que tem aqui hoje família eu fechei cedo porque eu tenho que produzir né fabricar tem gente que não sabe que eu fabrico eu vou botar aí o meu instagram pra vocês se quiser ir lá a gente tem peças a partir de 2 reais tá peças a partir de 2 reais então mercadoria show de bola mercadoria BBB boa bonita e barata tá família e a gente vai se embora metendo macho vamos pegar aqui família descendo agora na rua Rui Limeira Rosal ainda tá rolando uma feirinha ó pra lá descendo é a Lorival e aqui Rui Limeira Rosal e aqui Miguel de Sena Miguel de Sena Lorival Rui Limeira Rosal então família tem muita coisa ainda é 12 horas quanto é guerreiro? 21 reais no atacado olha aí ó família show de bola vai de de que numeração até que numeração? do 36 até o 46 até o 46 família aqui ó qual é o nome da marca? OT Diz é? OT Diz Otoniel Diz Otoniel é nome de profeta olha deixa aí teu número aí pra contato pra quem quiser comprar no atacadão isso é 9569 9595 9569 9595 família Otoniel Diz aqui 081 né isso Deus abençoe tá de quanto? 33 reais masculina e feminina mas tem aí também uma uma quedinha no preço no atacado em grande quantidade pronto tamo junto masculina 33 também tá no preço viu? a masculina ela vai até o 41 tá no preço tá no preço tá no preço tua calça tá no preço então família aqui ó Otoniel Diz ele tá com mercadoria com preço de Toritama em Caruaru tamo junto chama vamos embora família mostrar pra vocês aqui ó muita coisa ainda aqui tá então vamos embora família descendo mostrando pra vocês ó descemos a Miguel de Sena e é vai dar aí 11 horas 11 e pouca mas ainda tem mercadoria deixa eu ver quanto tá tá de quanto irmã? 17 o conjunto é 17 é? olha e os ah e vende só os próprios também é? é 7 é 7 e o conjunto e o conjunto 17 olha aqui ó família bom viu bem acabado ó bem feitinho ó pra academia aí ó show de bola tem número pra contato qual é o seu número pra contato? 9374 9374 0232 0232 081 é? é fala com quem? Miedza ela mesmo fabrica tá família então ó pode pedir tem instagram né olha aqui ó família tem de cor aqui ó show de bola viu graças a Deus vai vender mais Deus quiser viu desabençoe ó já tem as cores de verão já né começando né então tá aí família obrigado desabençoe chama chama que é sucesso fala comigo tu vai sucesso vem se embora olha aqui ó família tá de quanto abençoado? 25 25 reais e esse aqui? 25 25 a família e o short masculino? 30 reais 30 reais então 25 25 e 30 reais tá bonito tá família de que tamanho a que tamanho? de 32 a 46 32 a 46 e o masculino? 34 a 46 do 34 a 46 número pra contar tu tem? é 8199 94 2299 8199 94 94 22 22 99 fala com? José valeu José tamo junto família os ambulantes tem preço pra atorar deixa eu ir nessa menina aqui ó deixa eu ir nessa menina aqui que mais do que eu vi nela olha ela aqui ó bom dia família tá aqui ó fralda paninho de chupeta e eu tô meio que com tosse terrível tá aqui ó tá de quanto? 3 por 10 ó família tu vai levar no atacado olha que coisa linda é dupla é dupla é dupla? ah tá essa é da boa é da boa então aqui ó vou cair todas as cores todas as cores e o sapatinho tá de quanto? 10 reais 10 e a 10 10 deixa eu ver olha família olha que coisa linda vai até 6 meses né? então número pra contato 9357 70 76 falar com o Jane 9357 70 76 falar com o Jane essa daqui é testada é a testada de Caruaru Deus abençoe Deus abençoe tamo junto mais do que eu passei por aqui né? aí eu vou fazer ao contrário eu vou vir de cima pra baixo tchau Deus abençoe então vamos embora família olha muita coisa boa aqui muita coisa boa mesmo ainda tem família essa hora ainda tem muita coisa boa ó tem aqui também ó tem aqui ó a Júlia Confecções tá aí o número dela aqui ó tá família? só é legal ó Júlia Confecções muita coisa barata mercadoria BBB boa bonita e barata vem simbora meu filho na feira do Caruaru e tem muita mercadoria barata tá? é preço de tonar e aí guerreira e as cueca? as cueca 3 por 10 é 3 por 12 3 por 12 3 por 12 é preço de torar meu filho é preço de quebrar biscoito e essa sunguinha aqui 4 por 10 aí 4 por 10 2,50 família 12 conto e 50 não existe negócio desse não meu filho só aqui em Caruaru é pra torar e os tapetes? 3 por 10 também 3 por 10 e a meia que não derrapa 15 conto e 15 conto tem número pra contato? tem 081-9 8207-11-22 8207-11 22 fala com? chama chama com sucesso vem simbora bora minha benção e as correria como é que tá? tá bem? olha aqui ó família cueca aqui ó show de bola olha olha o acabamento dela Calvin Cry tá de quanto guerreiro essa? 5 reais 5 reais né? olha o acabamento família ó acabamento top 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 tá? ó 5 reais e essa daqui? de 15 né? deixa teu número aí pra contato 081-9 8 8-2 8-2 08 08 80 16 16 fala com? Gilson valeu Gilson tamo junto e aqui irmão tá quanto? 3 por 10 3 reais e 33 centavos é barato demais meu irmão esse tecido aqui é aquele tecido bonzinho né? é aquele bem friozinho malha friazinha a senhora tem de arroba o dão também é? tá de quanto aquela? deixa teu número aí pra contato 995-39-39-76 995-39-39-76 vai lá com? 8-1 né? 8-1 valeu irmão desabençoe oi comecei cheguei viu? oi família deixa eu dizer um negócio família tu quer pet tu tem tua lojinha de pet aí tu quer um fabricante de última geração de Dubai fabricante de Dubai chegou aqui cheguei aqui ó família olha que coisa linda calcinha ó pra contar no cio olha calcinha pra cachorro também tem show de bola a semana chega casaco a partir de quanto? a partir de 15 10 a partir de 10 reais tem um peço a partir de 10 reais aqui olha que coisa linda a família 30 reais tem cama também tem cama? tá de quanto a caminha? 30 reais as camas olha caindo aqui as peças é o vento é queda de preço queda de preço tá caindo aqui ó queda de preço caiu ó caiu todo preço aqui a gente tem chegar aqui todo o tamanho todo o porte tamanho gigante também tá de quanto esse? 15 reais tamanho gigante olha família vou mostrar aqui pra vocês verem a loja dele aqui ó é em frente aqui ó Galeria Paraíso tu vai achar ele aqui ó porta um da Sulanca passa no cartão passa aqui no cartão aceita sim aceita cartão porta um portão da Sulanca tu bota pra qualquer lugar do Brasil qualquer lugar foi só fazer o perigo que a gente faz então 081-9 9493-8766 9493-8766 fala com? Cleiton 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 o cara quer começar seu empreendimento os ambulantes tem preço ou não tem? tem sim tem todo ambulante aqui tem preço são pequenos fabricantes quem fabrica vem do mais barato né? quem fabrica vem do mais barato é preço pra atorar meu filho e aí irmã a senhora a mulher da natura é preço de atorar aqui é metade do preço eu quero ver se é mesmo deixa eu ver aqui se é metade do preço deixa eu ver um negócio que as mulheres gostam é hidratante hidratante aqui eu tô vendendo por 30 reais 30 conto hidratante como é o nome desse hidratante aqui? cereja com avelã meu Deus do céu cereja com avelã esqueça tudo chama sabonete de 19 sabonete de 19 e quanto sabonete aqui? 5 5 sabonete 19 conto vamos embora chama isso aqui é o que? a colônia todo dia todo dia o caba tem que usar ela 76 por 38 de quanto? de 76 por 38 todo dia todo dia todo dia usa esqueça tudo chama que é sucesso cola com a irmã olha o caiaque tá de quanto esse caiaque aqui? 90 reais tá bom o preço tá bom o preço ô irmã qual é o caiaque aquele tradicional é esse aqui? o antigo? é o tradicional não tá aqui não tá aqui não mas tem também e eu ainda vendo o tradicional com 85 meu Deus do céu é preço de tora vai dizendo aí vamos lá o sol tá quente o sol tá quente protetor solar olha o protetor da agon o grano 45 reais 45 reais 50 patou 50 patou 50 olha esse agonete líquido de 30 reais 30 reais é preço de tora meu filho vai irmã olha a colônia mamãe bebeu eu tô vendendo de 50 reais 50 reais vamos lá o que a senhora tem mais aí? vamos lá esses preços aqui é eu isso aqui isso aqui é o que? a colônia da oferta que as senhoras gostam de usar 5 reais irmã é preço de pipoca de 5 poxa é mais barato ainda 18 reais a colônia da avó 18 reais colônia da avó tá barato demais tá barato demais isso aqui de maracujá o cara toma banho já vai se acalmando meu Deus do céu o cara toma o banho meu filho se o marido tiver deixa eu te dizer um recado aqui pra as esposas se o marido tiver desesperado dê um banho dele com esse sabonete aqui ó de maracujá pronto ele acalma esse aqui é de que irmã? esse aqui pode provar um pouquinho família é cada coisa que tem aqui isso aqui é o que irmã? esse é o refil do desodorante que tá de 20 reais 20 conto família tá barato demais esqueça tudo meu filho eu tenho ele completinho assim que é 25 25 reais aqui ó é o Natura Humor liberta show de bola esse que é 38 esse calhaquizinho aqui tá de quanto irmã? 25 reais 25 também esqueça tudo chama irmã deixa seu número aí pra contato 0819 8953 5807 8953 5807 chama chama Luzaco corre corre já vê se vai ver se tamo junto então é isso aí família vamos embora família quero agradecer o carinho de todos que tem se inscrevido no canal deixar teu like aqui é muito importante o crescimento do canal tá de quanto irmã? 15 reais aqui ó família preço bom tá olha o acabamento tem cartão irmã? tem número pra contato? 0819 819 04 79 37 819 04 79 37 fala a conta nos abençoa irmã vamos embora família família eu resolvi gravar tá a partir de quanto? 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 45 45 olha aqui ó esse que tá aqui quanto? 30 30 30 30 30 reais já pensou aí viu? China China abençoado e vamos embora família família essa hora ó já vai ó família 10 10 10 15 15 é porque o seu tamanho é maior né? o seu tamanho é maior e a qualidade é diferenciada da feira então tá aqui ó família mostrando pra vocês aqui ó tá aqui ó 15 15 do 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 ah tá aqui olha aqui ó família Gonçalo do short tá chama no zap valeu seu Gonçalo tamo junto a rocha tá de quanto irmã as meia? a meia tá de 8 de 10 8 de 10 e essas camisas aqui 25 25 né? que é essa aqui ó família as basicazinha da da marquinha tem número pra contato? número pra contato? tem não? só na feira aqui em frente da porta da sulanca portão 2 qual é a sua graça? seu nome? Maria José Tavares desabençoe Dona Maria família encontra ela aqui ó vem comprar na banca dela aqui que ela é gente boa desabençoe amém chama família ó tem jeans aqui ó de 20 reais ó jeans de 20 reais aqui ó show de bola 20 20 24 aqui não tem pra ninguém não só feira de carona e resta conversa é ou não é? não tem pra ninguém não ó o homem tá parecendo uma gaibe com esse óculos menino do céu você não conhece feira de Caruaru? venha conhecer feira de Caruaru e é né? eu venho de estado das alas aqui o sistema e o que? aqui o pau é cair na foia menino esse prefeito tá de parabéns prefeito eu queria tá perto de você pegar na sua mão viu? aqui é organizado viu? Caruaru ó Caruaru é o pai e a mãe de Toritama e Sandacu mas não elogie muito o prefeito não senão ele vai ficar com um ego grande vá devagarinho meu filho eita família olha aqui ó família aqui ó no lado da portão do portão da fundate irmã cadê o número pra contato? vou mostrar pra vocês aqui ó família a partir de 20 reais aí tem todos os preços tá? zap zap pra contato aqui ó família entre o contato agora ó tá aí ó zap na tela chama o filho no zap os abençoem irmã os abençoem os abençoem vem se embora papai os abençoem chama família quero agradecer aí família o carinho de todos aí que tem se inscrevido no canal bora guerreiro deixar teu like abençoado que Deus possa te abençoar poderosamente tá? é Caruaru família é uma das melhores feira que existe do nordeste é a feira de Caruaru aqui você encontra de tudo e mais um pouco esqueça tudo chama cola comigo que tu faz sucesso vem se embora chama olha aí ó é preço pra atorar papai chama família vim pro Paraguai aqui pra mostrar pra vocês o movimento aqui cheguei aqui ó família aí cortado muita coisa aqui no Paraguai e aí Aguiar peça aqui pessoal visita o nosso Instagram é o Aguiar Ponte Portada tô com promoção dia das mães sim visita o nosso Instagram que tem uma grande promoção tô laçando grandes é preço pra atorar mais de 5 mil itens tem preço tem qualidade chegou a novidade número Aguiar olha aqui 9788 7274 e temos talheres talhandeses olha os talheres talhandeses olha que coisa linda show preço pra quantidade é preço pra atorar vai lá família Aguiar Importados que os abençoe Aguiar tamo junto chama mais de 5 mil itens tá família Aguiar Importados é preço pra atorar mostrando pra vocês deixa eu vir por aqui família vou ali passar na na galega dos rádios essa hora família o povo já tá desmontando devagarinho o povo já tá indo-se embora só mostrando pra vocês aqui esse corredor do Paraguai tem muita coisa aqui muita coisa muita coisa mesmo olha aí ó tá de quanto guerreira essa tela multimídia? 220 220 é? e esse compressorzinho aí? 110 110 deixa o teu número aí 819 889443 17 parafusadeira tá de quanto? 230 e câmera? e câmera a partir de 60 reais é preço pra atorar tamo junto chama preço pra atorar família preço pra atorar arrocha preço pra atorar então é isso aí família vamos simbora família mostrar pra vocês aqui ó cheguei aqui ó em Cabeludo os brinquedos tá família Cabeludo os brinquedos é preço de atorar aqui na feira do Paraguai e hoje o vídeo tá nesse modelo aí família saí de lá limpa aqui pra feira do Paraguai ô Cabeludo a partir de quanto o brinquedo? 5 peças por 60 5 por 60 sai 12 reais sai 12 reais e lá? e aqui é tudo 3 por 100 3 por 100 aqui pra lá tudo 3 é 100 ó 3 peças por 100 qualquer peça aqui 3 é 100 3 por 100 é preço de atorar um só é 40 3 peças é 100 então Cabeludo que tem uma loja de brinquedos de utilidade a hora é essa pra fechar contigo vem te bora 0819 92 29 4000 esqueça tudo manda chama Cabeludo valeu tamo junto vamos olha Adriano já tá encerrando o expediente exatamente mas não vamos deixar deixar o contato Adriano bijuteria o nome de foto vende barato DDD 81 9 9582 0684 chama a partir de quantas peças? a partir de a mais em conta que tu tem 1 real acabou esqueça tudo chama olha aí vem te bora chega é aqui o lugar chega o outro lado aqui chama o homem no zap logo meu filho você apresse coce o dedo aí e o instagram Adriano qual é o nome? Adriano Adelaide Bijuterias Adriano Adelaide Bijuterias cola com o Adriano que tu faz sucesso tamo junto papai chama vem te bora então é isso aí família vamos te bora Deus abençoe a todos mais um vídeo mais um vídeo aqui na feira da sulanca vamos bater logo esse 10 casão aí de inscritos que Deus possa vos abençoar que as bênçãos de Deus repostam sobre a sua vida sobre a vida da sua família e que Deus realice seu sonho fui papai até o próximo vídeo chama chama meu filho cola comigo que tu faz sucesso olha gatão aqui vendendo picanha de dois bota patoral veneno ainda estou por aqui chega que tem ainda boi, frango, passarinha patoral o negócio é doido chapa aqui rua entroncha desentroncha e bota patoral e vim te bora chama e o vergonha chama não derrubar eita essa é a picanha essa é a picanha boa do gatão viu é o boi bom e o palito premiado não é o outro o senhor achou o palito premiado não é o outro não vai botar o nome não pula, pula vem de bora vai abraça vai chama